Olá, o Justiça em Questão discute assuntos sobre táxi. Os taxistas estão presentes nas ruas, dia e noite, prestando serviço de transporte para a população. A profissão é antiga e tem regulamentação própria. Cordialidade, respeito e regras estão presentes na relação entre taxistas e passageiros. Cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida contam agora com táxi adaptado para transitar pela cidade. Além da tarifa cobrada pela corrida realizada, o consumidor deve ficar atento a outras taxas também cobradas por taxistas. A tecnologia a favor do taxista. Conheça serviços de celular, cobrança, GPS e segurança que auxilia o trabalho deste profissional. Acompanhe a grade de exibição pelo endereço tjmg.jus.br e após a exibição na TV, acesse o canal do programa no YouTube.